Por conta do meu trabalho como caminhoneiro, eu passava bastante tempo na estrada. Muitas vezes, as viagens duravam de 16 a 20 horas, dependendo das condições climáticas. Certa vez, eu estava em uma viagem por uma rota que ainda era relativamente nova para mim. Já era noite quando, de repente, meu caminhão começou a emitir um som estranho. Parecia que eu havia atropelado alguma coisa e aquilo tinha ficado preso. Eram cerca de duas da manhã quando parei em uma área de descanso bem iluminada e acordei meu amigo, que tinha estado dormindo o tempo todo. Enquanto descíamos do veículo, comecei a explicar a ele sobre o som estranho que o caminhão estava fazendo, mas nossa conversa foi bruscamente interrompida ao ouvirmos o que parecia ser o choro de uma criança. Notamos que não havia nenhum outro veículo por perto e, como se fosse uma piada de mau gosto, não consegui evitar lembrar das histórias que meus colegas sempre contavam sobre o lugar, principalmente sobre aparições. Mesmo assim, decididos a investigar, pegamos nossas lanternas e seguimos em direção aos banheiros de onde o som parecia vir. À medida que nos aproximávamos, percebemos que o choro vinha do banheiro feminino. O som era um soluço abafado e suave. Já preparados para o pior, entramos esperando encontrar alguém gravemente ferido, mas, para nossa surpresa, não havia ninguém. No entanto, o soluço persistia, apesar de o local estar completamente vazio. Acendemos as luzes e continuamos procurando, revisando cada compartimento para ter certeza, mas não encontramos nada. Chegamos até a olhar diretamente no ponto de onde o som parecia vir e, mais uma vez, não havia ninguém. Naquele momento, pensamos que talvez fosse alguma brincadeira de mau gosto. Meu amigo notou uma pequena janela e decidiu abri-la, mas assim que fez isso, o choro parou. Ficamos parados por alguns segundos, até que, de repente, a janela se fechou com força e o choro recomeçou. Saímos daquele banheiro em questão de segundos, correndo de volta para o caminhão, enquanto o som continuava ecoando ao fundo. Quanto ao barulho estranho que vinha do meu caminhão, paramos em outra área de descanso, onde finalmente verificamos embaixo do veículo e encontramos uma peça de metal vermelho e prateado presa ali, mas não conseguimos removê-la. Alguns dias depois, levei o caminhão a um amigo mecânico e ele me disse que o pedaço de metal preso era parte de uma bicicleta infantil. Não sei se isso tem alguma conexão com o que experimentamos naquela noite, mas foi um episódio que jamais esquecerei. Isso aconteceu em um dia enquanto eu estava dirigindo com minha namorada para visitar meus pais. Vale mencionar que prefiro dirigir à noite, pois há menos tráfego e posso viajar com mais tranquilidade. Naquela noite eram cerca de três da manhã e, como estávamos fazendo um bom progresso, decidi parar em um posto de gasolina para pegar um pouco de café para nós. Com essa pausa, deveríamos chegar ao nosso destino em mais ou menos uma hora. Minha namorada dormia profundamente enquanto eu continuava dirigindo, até que o rádio começou a falhar de repente. Além disso, de forma estranha, comecei a sentir um pouco de sonolência, então dei um gole no meu café para tentar me manter alerta. Vale ressaltar que, devido ao horário, era quase impossível distinguir claramente o que estava à minha frente na estrada. Na verdade, não havia carros visíveis, exceto por algumas luzes distantes. Depois de dirigir por um tempo, avistei o que parecia ser um pedestre pedindo carona, ou ao menos foi o que pensei inicialmente, mas não tinha certeza devido à pouca iluminação. À medida que me aproximava, comecei a notar detalhes estranhos, como o fato de a figura ser extremamente magra, alta e, em sua maioria, de aparência escura. Quando estava a cerca de 10 metros dessa figura, ela se virou repentinamente e fixou os olhos em mim enquanto eu passava. Naquele momento, tive certeza de que aquilo não era uma pessoa, e foi, sem dúvida, a visão mais aterrorizante que já presenciei. Era um cervo. Já vi cervos se levantarem nas patas traseiras para lutar, mas eles ainda mantêm a postura típica de um cervo enquanto fazem isso. Mas o que eu vi estava andando. Observei aquela coisa caminhar por cerca de 30 segundos, desde o momento em que a vi de longe até o instante em que passei por ela. A postura que tinha era claramente humana, com os braços para trás e o queixo inclinado para baixo. Vocês sabem do que estou falando. Mas isso não era o mais aterrorizante. O pior eram os olhos, ou melhor dizendo, a ausência deles, pois havia dois grandes buracos negros no lugar. Embora eu queira esquecer o olhar que aquilo me deu, devo dizer que, no momento em que passei por ela, tive o único ataque de pânico da minha vida. Tive que acordar minha namorada para me ajudar a manter a calma até chegarmos a uma saída, onde havia um grande posto de gasolina a alguns quilômetros de distância. Dirigi o mais rápido que o limite de velocidade permitia e, assim que chegamos à estação, tive um colapso completo. Comecei a chorar de uma forma que nunca imaginei ser possível. Não conseguia falar, respirar ou fazer qualquer coisa além de querer me jogar no chão e chorar sem parar. Após cerca de 30 minutos, minha namorada finalmente conseguiu me acalmar o bastante para que eu explicasse o que havia acontecido. Embora eu duvide que ela tenha acreditado em todos os detalhes, ela percebeu o quanto eu estava apavorado. A verdade é que, depois desse episódio, minha vida nunca mais foi igual. Até hoje, ainda acordo no meio da noite chorando, suando frio, e sei que alguns podem rir ou simplesmente não acreditar. Mas eu sei o que vi. A imagem daquela criatura vai me atormentar para sempre. Eu faço uma rota de entrega noturna que passa por vários vilarejos, cerca de 30 quilômetros do centro. O local é extremamente assustador, com uma estrada de duas faixas que corta a floresta até o próximo povoado, sempre envolta em uma neblina espessa. Certa noite, enquanto seguia para o meu destino, avistei ao longe uma figura enorme voando diretamente em minha direção. Era realmente gigantesca. Notei que aquela coisa estava prestes a atingir o nível do parabrisa. Então, me abaixei atrás do painel e, no exato momento em que fiz isso, ouvi um forte estrondo na parte da frente do caminhão, logo acima da cabine. Freiei por puro reflexo, parei e, por alguns segundos, fiquei pensando se realmente deveria sair para ver. No entanto, acabei saindo, pois precisava saber o que havia colidido com o meu veículo. Sentindo um certo medo, desci do caminhão e me dirigi para a parte de trás, onde notei algo caído ao lado da estrada, a uns 50 metros de distância. Parecia ter o tamanho de um homem, mas inicialmente pensei que fosse um grande falcão ou uma águia que tinha atingido. Assim, comecei a andar em sua direção, supondo que estivesse morto. Não estava. De repente, a poucos metros de distância, essa criatura se ergueu sobre duas patas com um pulo vigoroso e alçou o voo, emitindo um som que parecia ser de dor. Juro que tinha forma humana e pelo menos dois metros de altura. Definitivamente não era um pássaro e eu não sabia o que era. Assustado, corri de volta ao caminhão para prosseguir viagem. Parei na próxima estação de serviço e desci para inspecionar a traseira do veículo, onde vi marcas de asas grandes na lama, que não pareciam de um pássaro, mas sim tinham a forma de asas de morcego. Se tivesse que descrever, a única coisa que me vem à mente é que se assemelhava ao monstro conhecido como Mothman. Mesmo que isso tenha acontecido há algum tempo, ainda sinto um calafrio toda vez que passo por aquela estrada. Parei para descansar em um estacionamento de caminhões completamente sem iluminação, mergulhado na escuridão. Realmente, não havia outros veículos por perto. Apaguei as luzes, desliguei o motor, cobri as janelas, tranquei as portas dos dois lados e me ajeitei para dormir. Virei de um lado para o outro por uns cinco ou dez minutos. A dificuldade em dormir vinha das altas temperaturas noturnas de verão, que beiravam os 30 graus. Enquanto observava o teto da cabine, pensando no trajeto do dia seguinte, de repente a porta do passageiro se entreabriu, acionando a luz da cabine. Era estranho, pois meu caminhão é um modelo recente e está em perfeito estado, então a porta não deveria estar com defeito. Sentei-me paralisado por um tempo que pareceu infinito, segurando a barra de metal que usamos para ajustar os cintos, esperando que alguém aparecesse. Mas, para minha surpresa e desconforto, ninguém se aproximou e nenhum outro som foi ouvido, apenas um silêncio perturbador. Armado de coragem, peguei minha lanterna, saltei para fora e circulei o caminhão, esperando descobrir quem havia mexido na porta. No entanto, ao fazer isso, constatei que não havia outros caminhões ou carros nas proximidades. Estava só eu e meu reboque duplo. Após dez minutos de busca, sem encontrar nada, retornei ao meu veículo e me deitei novamente. Na manhã seguinte, acordei e, enquanto me esticava na cama, abri as cortinas e, para minha surpresa, percebi que havia um cemitério bem ao lado do local onde estacionei. Sem mais delongas, calcei meus sapatos, peguei o volante e saí daquele lugar imediatamente. Cerca de dois anos atrás, meu amigo e eu resolvemos fazer um passeio de carro. Era uma noite quente de verão e, como estávamos muito entediados, decidimos comprar alguns cigarros e dirigir até o alto de uma montanha. Vale destacar que a base da montanha ficava a aproximadamente uma hora de carro de onde eu morava, e seria necessário mais ou menos outra hora para subir até o topo, onde havia um restaurante-bar. Já era bem tarde, por volta das três da manhã, então sabíamos que o bar estaria fechado. Mesmo assim, pensamos em relaxar nos bancos, fumar um cigarro e aproveitar a vista enquanto o sol nascia. Chegamos à base da montanha sem complicações e começamos a subir com cautela. A estrada contornava a montanha até o topo e cada curva dificultava enxergar o que estava à frente. A escuridão era completa. Apenas a estrada se destacava graças à iluminação dos postes, mas, além disso, as bordas e a encosta da montanha eram praticamente invisíveis. Já estávamos na estrada há meia hora e devo admitir que era bem agradável. Sem carros por perto e um silêncio total, criando uma atmosfera de puro relaxamento. Contudo, ao fazermos uma curva, senti um desconforto imediato ao notar algo que claramente parecia ser uma pessoa sentada sobre uma pedra na beira da estrada. Meu amigo também percebeu, mas mesmo assim continuou dirigindo sem parar. O que foi aquilo? Perguntei antes de perceber que meu amigo não pretendia continuar o caminho. Em vez disso, ele estava girando o carro e voltando na direção daquela pessoa. Fomos retornando lentamente e foi aí que percebi que meu amigo não parecia nem um pouco assustado ou surpreso. Ele estava agindo de forma completamente tranquila. Convenci-me de que talvez eu estivesse exagerando e que aquela pessoa era apenas algum excursionista estranho. Estacionamos o carro bem em frente à figura, com o motor ainda ligado. Então meu amigo gritou, Ei, você está bem? Admito que ainda estava bastante nervoso. Então permaneci em silêncio. Naquele instante, não recebemos resposta. Em vez disso, a figura se virou bruscamente em nossa direção e eu juro, aquilo nos deu um susto enorme. Vimos que era uma mulher vestindo um vestido simples, com cabelos extremamente longos e bonitos, mas o que mais nos aterrorizou foi seu rosto. Era três vezes maior do que o de uma pessoa comum. Seus olhos estavam completamente brancos e um sorriso grotesco estava estampado em seu rosto. O medo que sentimos foi tão intenso que ficamos completamente paralisados. Não conseguíamos gritar, falar ou sequer nos comunicar. Parecia que nossos corpos estavam travados. Não sei como meu amigo encontrou coragem para pisar no acelerador e sair dali, mas o que lembro com clareza é que quando chegamos em casa, ambos estávamos com uma febre altíssima e essa febre nos acompanhou por alguns dias. Há aproximadamente seis anos, enquanto estava na cabana dos meus pais, com meu amigo Tom, resolvemos visitar um cassino numa reserva a uns 40 minutos de carro. O caminho até lá era extremamente liso e totalmente desprovido de luzes, o que tornava a noite particularmente escura. Após uma viagem monótona, finalmente chegamos e nos dedicamos a jogar pôquer, exploramos algumas mesas de jogo e saboreamos um jantar pago com nossos lucros. Em resumo, foi uma noite muito proveitosa para nós. Deixamos o cassino por volta da uma da manhã, um pouco mais tarde do que eu preferiria, devido à ausência de iluminação nas vias. Estávamos dirigindo a uns 20 minutos pela estrada, sem encontrar nenhum outro carro, quando avistei duas luzes verdes ao lado da pista, pouco antes de uma elevação. Ao identificar que era um veado, freiei e aguardei. Atrás dele, uma manada de veados surgiu e, após atravessarem, seguimos viagem. O veículo começou a acender a elevação lentamente e, ao alcançarmos o cume, Tom exclamou, — Olha! Ergui os olhos e, diretamente à nossa frente, uma moça caminhava pelo meio de nossa faixa ao nosso encontro, a não mais de 15 metros. Freiei imediatamente, parando a apenas 2 metros dela. Por sorte, eu tinha diminuído a velocidade antes de subir a elevação. Então, não íamos muito rápido. Mas minha preocupação não era tanto o quase atropelamento, mas o fato de que essa jovem, de cabelos escuros, vestindo uma camisola branca e pés descalços, continuava a se aproximar de nós com um rosto pálido e sem expressão. Confesso que essa cena me aterrorizou, pois parecia ter saído diretamente de um filme de horror. Ficamos esperando para ver se ela se aproximava da nossa janela, talvez em busca de auxílio ou algo do tipo. No entanto, ao chegar à frente do veículo, ela simplesmente contornou pelo lado do motorista. Contudo, não parou. Em vez disso, ergueu a mão e a deslizou pela lateral do meu carro enquanto prosseguia seu trajeto. Obviamente, nesse momento, Tom e eu estávamos apavorados. O que fazemos? Indaguei. Vamos sair daqui, respondeu Tom. Por algum motivo, não me sentia confortável em simplesmente partir sem ao menos perguntar se aquela mulher estava bem, apesar de sua aparência inusitada. Ela provavelmente precisava de ajuda. Então, verifiquei pelo retrovisor e notei que ela seguia andando. Tendo quase a atropelado e sentindo que algo não estava certo, decidi agir. Informei a Tom que iria verificar se ela precisava de algo, mas ele suplicou para que saíssemos logo dali. Recusei e lhe assegurei que voltaria em breve. Peguei meus óculos e desci do carro, deixando a porta aberta para que a luz ajudasse e me direcionei até o porta-malas. A iluminação interna era fraca, mas as luzes de emergência me permitiram ver seu contorno mais adiante na descida da colina e, sendo capaz de vê-la apenas a cada dois segundos, gritei, Ei, você está bem? De repente, ela parou de caminhar, mas continuou de costas para mim. Não houve resposta. Escutei a porta do carro abrir enquanto Tom descia para se juntar a mim. Foi nesse momento que a mulher começou a emitir gritos assustadores e, inesperadamente, ela desapareceu exatamente quando as luzes de emergência se extinguiram. Tom e eu corremos de volta ao carro com o coração aos saltos e nos afastamos rapidamente daquele local. Desde então, nunca mais encontrei ou passei por algo semelhante na estrada e sou muito grato por isso, pois, sinceramente, foi o momento mais assustador da minha vida. Se você está gostando dos nossos vídeos, aproveite para se inscrever no canal, deixar um like, comentar e compartilhar o vídeo. Desde já, muito obrigado por assistir. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fique com Deus e até o próximo vídeo.